Gente, hoje vamos mostrar pra vocês cor ecológica, umas peças lindas e o friozinho tá chegando e fica bem gostoso no corpo. Olha o que é esse canguru aqui, que fica uma graça no corpo, essa gola que é bem molinha, não fica afogando, gente. Vocês podem ter certeza que ela fica mais caidinha, porque tanto a Ale quanto eu odiamos coisa apertando o pescoço. Então ela fica bem gostosa, ela é super flexível e olha que linda. Esse aqui vocês podem também, se quem quer combinar com essa saia. E pra quem não quer combinar com uma saia, prefere uma calça, também temos a calça em corino. E vocês têm que ficar atentos, gente, que o nosso corino, a gente procura ter o maior cuidado, que ele não é aquele que descasca. Vocês podem passar uns aninhos com ele no roupeiro, porque não vou dizer que dura pra toda a vida, mas vocês vão ter por um bom tempo. Olha aqui que bonito fica com isso aqui, essa calça. Ela tem um punho embaixo, olha que linda. Então vocês podem fazer várias combinações, que a gente tem os corinos aqui combinando. Olha aqui que lindo fica com essa, tá? E agora, outra combinação que a gente propõe pra vocês, olha aqui, uma blusa bem basiquinha, tá? Preta, e olha o que é esse casaco de lã. Com essa calça aqui, gente, isso aqui é conforto e luxo, fica tudo de bom. E também pra quem quer usar uma jaqueta branca, que tá super moderno, olha só que lindo. Essa jaqueta branca decolindo, que é muito difícil, e esse inverno o branco tá com tudo. Então vocês têm que apostar numa peça assim que é bem moderna e faz várias produções. Agora, vou mostrar pra vocês o xodó, que a gente simplesmente se apaixonou. Olha que essa jaqueta alongada, olha que linda. Esse bolso aqui, gente, só com esse zíper aqui na frente, bem basicona, olha só que linda. E o mais lindo ainda são as cores, olha o que é, olha esse vermelho. E agora, um classicão, que é maravilhoso, esse cinza, lindo, né? Isso aqui é macio, olha aqui o acabamento na manga, que lindo, com esses pês-pontos. Não tem que não fique bonito, isso aqui fica legal com vestido, com calça, enfim, várias opções. E a gente pegou aqui, olha, uma blusinha bem basiquinha, se vocês quiserem usar por baixo, e esse lenço aqui, que tem tudo a ver. E pra quem quer fazer um conjunto, nós temos a calça também. Só na cinza, tá, gente? A gente não tem a calça no vermelho e nem no Tiffany. A gente tem a calça no cinza e também temos uma calça verde. Verde bem seco. Isso aqui fica lindo. Aqui tá verde, que é pra eu mostrar pra vocês. Olha só que tom de verde maravilhoso. Pegamos com uma blusinha bem básica em malha e uma mantinha, que aqui vocês compõem com vários casacos, que eu vou mostrar agora pra vocês. Olha só o que é esse verde com casaco desses aqui. Tudo de bom. Esse casaco, gente, parece matelaçado, mas ele é bem fininho. É um casaco leve, vocês vestem, fica bem leve. E tem toda essa cara bem de inverno. Olha que lindo. E imagina isso aqui, com essa blusa e essa calça verde. Gente, é puro luxo, né? Só não da minha amada quem não quer, gente. Porque aqui pode vir que a gente vai deixar vocês chiquérrimas. Agora eu vou mostrar uma calça preta, uma calça marrom em corino. Essa calça aqui eu fiquei com uma preta, a Alie ficou com uma marrom. A Alie hoje tá desfilando com ela, que fica maravilhosa no corpo. Colocamos com esse blusão aqui, bem quentinho. Olha que lindo. Essa gola também boba, fica super gostosa. E é super macio. Gente, isso aqui no corpo, a gente não sente mais que tá sem roupa. Realmente fica lindo. Agora eu vou pegar a calça preta, eu já mostrei pra vocês. Agora eu vou finalizar com esses outros dois casacos aqui. Que é do mesmo modelo daquele que eu mostrei. Que olha que vai com várias opções. Esse aqui vai com a calça verde, com calça vinho, preta, enfim. E olha o que é esse poá. O charme, esse aqui é a escolha da Alie. Então, ficou super bonito. Isso aqui com jeans, fica uma loucura. Estamos aguardando vocês com muitas novidades.